Como o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul pode ajudar a prevenir acidentes ambientais? De duas maneiras. Primeiro, pelo monitoramento de, por exemplo, vamos pensar o que é mais preocupante, são normalmente vazamentos, manchas e vazamentos de óleo, de petróleo e coisas oleosas. É possível detectar esses vazamentos por satélites de diversas configurações. E da mesma forma, é possível detectar por satélites navios mesmo que não estejam transmitindo, digamos assim, porque pode ligar o seu aparelho e pedir para ser detectado. Mas alguns navios, principalmente aqueles que não estão interessados ou querendo cumprir todas as regras, eles desligam alguns aparelhos de identificação voluntária. Então, com o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, com o SISGA-AS, nós teremos também capacidades adicionais para detectar mesmo esses que não estão colaborativamente transmitindo suas posições para os sistemas de controle de tráfego. A sua pergunta é muito interessante porque a gente passa a ampliar a capacidade de detecção, tanto dos vazamentos, quanto dos possíveis autores desses vazamentos, com uma velocidade maior do que temos hoje. Por isso, nós estamos querendo complementar o sistema, a fim de minimizar a possibilidade de novos crimes ambientais e impactos muito grandes ao nosso meio ambiente. Obrigado. Obrigado.